Neste vídeo, nós queremos somar 1 meio com 1 terço e ver quanto é que dá. Como sempre, encorajo-vos a pararem o vídeo neste momento e a pensarem um pouco sobre isto sozinhos. Depois fazemos juntos. Muito bem, vamos então trabalhar juntos. Então, tenho aqui 1 meio e 1 terço e queremos somar estas duas frações. Uma coisa boa é tentar visualizar isto com um diagrama. Então, tenho aqui duas imagens. Reparem que aqui tenho um bloco e vamos supor que isto aqui tudo representa uma unidade e depois parti este bloco em duas partes. Cada uma delas representa um meio. Então, aqui temos um meio que corresponde aqui a uma destas partes. Depois temos aqui o mesmo bloco, mas agora foi partido em três partes iguais. Cada uma delas vale 1 terço. Temos aqui 1 terço que corresponde aqui a um destes blocos. Então, somar 1 meio com 1 terço é a mesma coisa que, no fundo, somar esta parte a verde com esta parte aqui a roxo e ver quanto é que isto dá. Então, qual é que é o problema de somar estas duas frações? O problema é que não temos o mesmo denominador. Se tivéssemos aqui um certo número de meios e aqui também tivéssemos um certo número de meios, então, simplesmente, somávamos aqui os numeradores e já estava. Aqui fica muito mais difícil porque aqui temos um certo número de meios e aqui temos um certo número de terços. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de um denominador comum. Ou seja, precisamos transformar esta fração e esta fração em frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Bem, nós podemos considerar sempre um múltiplo aqui destes dois denominadores, mas, normalmente, consideramos o mínimo múltiplo comum. Qual é que é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3? Bem, é 6. É, de facto, o produto de 2 por 3. 2 vezes 3 dá 6 e este vai ser o mínimo múltiplo comum. Então, vamos começar por escrever isto aqui em termos de sextos. Fica 1 sobre qualquer coisa, neste caso, 2. E estou aqui a fazer um traço de fração maior. Porquê? Porque eu quero escrever aqui 6 no denominador. Para isso, eu tenho de multiplicar por 3. Mas, claro, se multiplico o denominador por 3, também tenho de multiplicar o numerador por 3, para não alterar a fração. Então, agora, vou ficar aqui com 3 sextos. 3 sextos. E, para percebermos exatamente como é que isto funciona, tenho aqui um outro esquema. Reparem, tenho aqui o mesmo retângulo, a mesma unidade, que agora foi partida em 6 partes iguais. Cada uma delas representa um sexto. Eu estou a representar 3 destes sextos, que vai ser a mesma coisa, que vai ser equivalente a ter um meio. Esta zona aqui a verde corresponde a esta zona aqui a verde. Mas, agora, queremos somar esta fração com 1 terço. E queremos escrever 1 terço em termos de sextos. Então, vou colocar aqui uma fração. Começo por colocar 1 terço e, depois, penso. Eu queria ter no denominador um 6. Então, vou multiplicar por 2 o denominador. Claro, se fiz isso ao denominador, tenho de fazer o mesmo ao numerador, para não alterar a fração. Reparem que fiquei com uma fração equivalente. 1 terço é a mesma coisa que 1 vezes 2, a dividir por 3 vezes 2. Bem, e agora, aqui no numerador vou ter um 2 e, aqui no denominador, tenho um 6. Então, tenho aqui 2 sextos. E também podemos visualizar isto aqui com um esquema. Reparem, tenho aqui o mesmo retângulo, a mesma unidade, que agora foi partida em 6 partes iguais. Cada um destes terços foi partido em 2 partes. Agora, esta zona que está aqui sombreada, que corresponde a 1 terço, vai corresponder a duas destas partes. Ou seja, 1 terço corresponde a 2 sextos. Foi exatamente isso que nós vimos aqui com as nossas contas. Então, nós agora queremos somar estes 3 sextos, esta parte aqui, com estes 2 sextos, esta parte aqui. E este aqui vai ser igual a um certo número de sextos. E cá está, se eu tenho 3 sextos mais 2 sextos, ou seja, se eu tenho 3 de algo mais 2 de algo, vou ficar com 5 desse mesmo algo. Vou ficar com 5 desse algo. E esse algo é 1 sexto. E também podemos visualizar isto com um esquema. Reparem que aqui eu tenho os 3 sextos, que estavam aqui. Depois tenho mais 2 sextos, que são estes 2 sextos, e fiquei com 5 sextos. Então, esta parte aqui, a verde, corresponde a 1 meio. Esta parte aqui, a roxo, corresponde a 1 terço, mas nós tivemos de transformar cada uma destas partes em sextos, no fundo, para conseguirmos fazer a conta, para chegarmos a estes 5 sextos.